O nome do homem é esse aí ó, Lucas Graves, vai segurando fio, mais uma É o esqueminha do Max e Luan Por trás da fumaça que meu narguilê fazia numa noite dessas eu te vi chegar A minha luz o ambiente foi timido aos poucos na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo é, que cabelo bonito meu bem Tá de sacanagem, é o tapa na cara da sociedade De vestido coladinho, com esse corpo lindo, baixou minha pressão Como é que não vira, mozão? Como é que não vira, mozão? Vem na senta, sentadinha, na trava, travadinha, puxei e fiquei doidão Como é que não vira, mozão? Como é que não vira, mozão? Por trás da fumaça que meu narguilê fazia numa noite dessas eu te vi chegar A minha luz o ambiente foi timido aos poucos na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo é, que cabelo bonito meu bem Tá de sacanagem, é o tapa na cara da sociedade De vestido coladinho, com esse corpo lindo, baixou minha pressão Como é que não vira, mozão? Como é que não vira, mozão? Vem na senta, sentadinha, na trava, travadinha, puxei e fiquei doidão Como é que não vira, mozão? Como é que não vira, mozão? De vestido coladinho, com esse cara da fumaça que meu narguilê fazia numa noite dessas eu te vi Como é que não vira, mozão? Como é que não vira, mozão? Vem na senta, sentadinha, na trava, travadinha, puxei e fiquei doidão Como é que não vira, mozão? Como é que não vira, mozão? Tem jeito não Aí Lucas Graves, lançando sua pancada de qualidade Viz que é minha diferente Tem jeito não Esquece Esquece